Foi instalada na Assembleia uma frente parlamentar que pretende impedir a privatização de Furnas, a empresa subsidiária da Eletrobras que tem ligação histórica com Minas Gerais. Ao mesmo tempo na Câmara foi dado o primeiro passo em favor da privatização. Está instalada a comissão que examinará o projeto de lei do governo Temer que permite a venda do grupo Eletrobras. O idealizador da frente de resistência é o deputado Emidinho Madeira do PSB, nosso convidado de hoje que vai falar também um pouco sobre os rumos do partido dele no Estado. Bem-vindo deputado. Eu queria cumprimentar a todos que nos acompanha, cumprimentar toda a equipe aqui da TV Assembleia, a todos meus colegas aqui da Assembleia. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez para estar falando com o povo mineiro. Deputado, o senhor encontrou nessa quarta-feira, o senhor esteve em Brasília e se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como é que foi esse encontro a propósito do interesse da frente que é barrar essa privatização de Furnas? Como é que foi esse encontro? Como é que era o clima lá na Câmara? Parece que não foi só o senhor que foi lá, não é isso? Essa questão nós estamos cuidando dela desde novembro, onde o prefeito de São José da Barra me convidou para uma reunião lá em São José da Barra, onde é a sede lá de Furnas. E a gente foi no dia, alguns parlamentares, muitos prefeitos, muita gente da região. São quantas prefeituras? Trinta e quatro que é banhada pelo Lago de Furnas. E no dia, quando eu cheguei, até vi o sindicato e muitas pessoas já estavam manifestando com faixa. E aí o pessoal estava meio afuito e fora Temer. E aí, quando eu peguei o microfone, eu pedi para o pessoal ter um pouco de calma e abaixar aquelas faixas. Para nós tentar o diálogo, tentar a conversa com o governo, antes de bater no governo. E dali seis dias, nós conseguimos marcar uma reunião em Brasília e eu fui com os prefeitos para Brasília, com a prefeita de São João Batista do Glória, o prefeito de Piuí, o Deco, que é o presidente da MEG, da Associação dos Municípios, e o Zé Eduardo, que é o presidente da Lago, prefeito de Capitólio, que também representa mais de trinta cidades, né? Nessa viagem agora... Brasília. Aí a gente foi em novembro e visitamos vários deputados da bancada. Ah, sim. Isso foi uma viagem em novembro. Em novembro. Lá nós começamos aquela luta e no dia eu vim embora descrente, muito desanimado, quando eu fui conversar com um e outro. E dali a poucos dias eu fui convidado para voltar à Brasília. Aí o Leonardo Quintão, deputado federal, comprou a briga e lançou a frente parlamentar, mista, lá na Câmara dos Deputados. E eu fui no lançamento e eu vi ele, antes do lançamento, almoçando, sabe? E já telefonando na hora do almoço, articulando, convidando os deputados da bancada para participar do lançamento. E eu fui com os prefeitos novamente e esse dia eu confesso que eu já voltei mais animado, porque aí tinha uma liderança tomando... De um ministro, de uma resistência. É, porque tudo tem que ter alguém tomando frente, tendo iniciativa. E agora aqui? A resistência agora aqui? Agora aqui. Envolvendo esses mesmos grupos? Os mesmos. Aí eu conversei com eles lá em Brasília e fiz uma proposta aqui de criar uma frente aqui em Minas Gerais, porque a sede de Furnas está aqui, um patrimônio dos mineiros, né? E quando eu fui pegar, colher as assinaturas aqui dos deputados, eu tive uma aceitação de 100%. Eu encontrei com 63 deputados, 63 assinaturas... Mas eu quero mesmo que o senhor me conte como foi o encontro com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que é aquele cara que tem o poder de decidir o que se pauta na casa ou não. Foi ele que permitiu a criação da comissão que vai, enfim, examinar o projeto do governo e que pode aprovar esse projeto e ele acabar no plenário sendo aprovado. Como é que foi essa conversa? Essa conversa, sabe, ela foi boa, mas partiu daqui segunda-feira da audiência pública que nós fizemos e eu no encerramento falei assim, olha, nós vamos amanhã ou depois para Brasília falar com o Rodrigo Maia, sem ter falado com ninguém. Procurei o presidente da casa, o Adalcréia, falou assim, me faz um aponte que eu preciso falar com o Rodrigo Maia. E através do deputado federal Newton Júnior e mais Leonardo Quintão, eles marcaram e nós fomos ontem. Os prefeitos, novamente, da MEG, da Lago, junto com o presidente da Câmara de Vereadores também, representando todos os vereadores da região, Zé Antônio Bícego. E aí a gente foi e a conversa com o Rodrigo Maia foi boa. Por quê? Porque eu fiz um... eu fiz uma fotografia lá pra ele de toda a história que talvez ele não sabia. Não é só a questão da energia, não. A questão da nossa região abrange muita coisa. E quando ele falou que... É a cultura de toda uma região. É a cultura. E quando ele me falou que estava instalando aquela comissão, ele já viu que tinha dificuldade. Ele achou que ia ser muito fácil. E ontem ele já relatou, falou assim, ó, eu já vi que tem uma divisão aí. Tem vários pensamentos diferentes, né? O senhor acha que só uma parte aqui, antes de continuar essa história, o senhor acha que ano eleitoral, uma bola dividida pode ser deixada de lado? Pode. Pode porque... agora, momento nenhum é o momento de privatizar a FURNA. É o momento talvez de nós corrigir a gestão de FURNA, tentar trazer a sede dela do Rio de Janeiro pra Minas Gerais e acompanhar mais de perto essa gestão. A sede administrativa. É, mas não vender a preço de banana. A Eletrobras tem um patrimônio, sabe, investido de 370 bilhões. Estão vendendo por 10, por 9, 10 bilhões. Mas eles estão vendendo o governo federal hoje, vendendo aquilo que não é dele. É muito fácil você vender aquilo que não é seu. É muito fácil ir no mercado e fazer uma compra, mas não eu sei que vai pagar e outro que vai pagar. É muito fácil. Agora tinha que vender o que é dele, o patrimônio dele. Por que o senhor está dizendo que não é do governo? Não é do governo, porque quando apropriou... O governo não é mesmo, mas não é da Prião, né? Quando FURNA chegou em 57, 60 anos atrás e que foram construídas aquela barragem, que a água veio chegando, foi encobrindo muitas propriedades. 33 mil famílias ficou desabrigadas. Mais de 5 mil propriedades. Mas não foi desapropriada? Foi desapropriada, mas não pagou o que valia. Muita gente não recebeu. Aí você compra e não paga o que vale e depois você vai pegar e vender a preço de banana. Então, o nosso questionamento é isso. Isso tem 60 anos. Tem 60 anos. O impacto foi muito grande na área. Foi muito grande e o povo até hoje não adaptou. Tem muitas famílias que ficou dividida. Ficou uma família de lá da represa e outra de cá. A propriedade ficou um restante da propriedade de lá, outra de cá. Muita gente que viu as águas chegando e as propriedades sendo imundadas morreu de tristeza. Deu muita depressão na época do povo. Muita gente que saiu correndo para outras regiões carrega um apelido até hoje de Pardal da Bunda Moiada. Muitas pessoas que moravam na região do Guapé, ali de São José da Barra, de Iricínia, que teve que sair correndo para Prataço, para Nova Resende, para Alfenas, sabe? O senhor é de qual das cidades de lá? Eu sou de Nova Resende, mas morei nas margens de Furna, em Conceição da Forecida e Carne do Rio Carreiro. É, 100%. A gente nasceu e cresceu ali. O povo ainda não adaptou. E se Furnas hoje melhorou o turismo lá, foi o povo que investiu no turismo. Foi o produtor rural que ainda valorizou Furnas. Foi o pescador que valorizou. Teve muito investimento. E agora você vai pegar e vai vender a preço de banana para os estrangeiros. Pois é. Qual que é o temor do senhor, assim, de que esses investimentos que foram feitos ali na região, o comércio, o turismo, a pesca, enfim, que isso seja, se por um acaso for comprado pela iniciativa privada, isso acabe? O que pode acontecer, de fato? De fato. É nós andar na contramão do futuro. Não tem riqueza maior do que a água que nós temos lá. E nós vamos pegar essa água que nós temos, essa riqueza, e vamos passar para os estrangeiros cuidar dentro de Minas Gerais? É andar na contramão do futuro. É, ué. É o Rio Grande. É todas as águas que vai para a represa, é nós pegar essa água e passar ela para os estrangeiros, para um grupo estrangeiro, chinês, que vem, e nós não sabemos como que é esse grupo. Então a propriedade, às vezes, sua ou minha, você mora numa casa, dependendo do vizinho que chega, pode até valorizar a tua propriedade, mas pode também desvalorizar a tua propriedade. Um vizinho. Um bom vizinho é muito bom, mas a nossa região lá, nós ajudou a construir Furnas. Lá correu muitas lágrimas. E é nosso, é um patrimônio nosso dos mineiros e do país. E um governo vem, simplesmente quer vender. Nós temos que cobrar uma boa gestão e tem muitos impactos. Furnas tem um trabalho social de Furnas, de luz para todos, quantos cursos, algumas entidades lá. E na medida que se tornar privado, serão abandonadas. Você não tem nenhuma garantia, pelo menos. Não tem nenhuma garantia. Agora, como é que essa frente vai trabalhar daqui para frente? Vocês tiveram, esse trabalho começou lá ainda, o senhor falou, em novembro. Culminou agora com esse encontro, a criação da frente aqui e o encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e da agora para frente. A comissão está instalada, a comissão vai caminhar na Câmara, supostamente. Vai caminhar e nós vamos apresentar a proposta. Nós vamos sentar e conversar. Ontem, depois da conversa com o Rodrigo Maia, tive duas reuniões com ele, fui para o plenário, visitei, consegui conversar ontem em Brasília com 15 deputados federais, que também colocando eles na questão. E falei para eles, depende muito da bancada mineira. Nós não podemos deixar privatizar a Furnas. Nós podemos daqui a uns anos ficar comendo na mão dos outros, com essa riqueza toda nossa, vai fazer falta para o Estado, vai fazer falta para o nosso país. Agora, o senhor acha que essa luta dá para ser dissociada da questão da Eletrobras como um todo? Dá para conversar. Ontem, depois que o Rodrigo me falou, quando estava montando a comissão, que ele viu que existia uma divisão, eu fiquei até um pouco animado. Eles estão abertos em conversar. Mas o melhor da conversa que eu tive com ele ontem, com o Rodrigo Maia, ele está lá para representar o povo. E a cadeira que ele ocupa hoje, eu também ocupo uma aqui do mandato que o povo nos concedeu. E eu falei para ele aproveitar bastante a cadeira que ele ocupa para fazer o certo e o justo e fazer o bem. Para ele pegar e tirar um dia e vir para a Furnas, conhecer Furnas. Porque tem um ditado dos antigos que fala assim, que o que o Zóio não vê, o coração não sente. Você lá em Brasília, dentro da Câmara, está articulando lá para vender, é muito fácil. Mas vem aqui conhecer a história. Eu convidei e se ele vier, eu vou lá ajudar a receber. E receber bem, sem manifestação nenhuma. Receber e conversar com ele. Que na audiência aqui, eu fiz uma proposta. De nós ter o diálogo com o Rodrigo. De ter o diálogo sem pôr briga de governo com governo e queda de braço, não. Agora, não é o momento de ter uma briga política, de partido político. É o momento de nós juntar forças de todos os deputados aqui da Assembleia que estão unidos, de toda a bancada mineira que estão unidas. E a população? A população jamais quer que venha. Está mobilizada? Vocês conseguiram já mobilizar? São 34 municípios. Quantos moradores? Qual que é a população total? Ah, lá deve ter uns 500, 600 mil habitantes, mas está só esperando o nós dar o pontapé para juntar o povo. Porque em novembro, eles já queriam e nós seguramos. Entendi. Nós estamos segurando. Só que, talvez na semana que vem, é capaz que nós comece a posicionar o povo. Nós vamos ver o caminhar desta comissão. Dependendo da forma que ela estiver caminhando, os nossos discursos podem mudar e nós podem começar a rebanhar o povo. Então, a luta está em curso. O que segurou a reforma da presidência foi a participação popular. Da previdência. Da previdência. O que segurou a reforma da previdência foi a participação do povo. E nós vamos também, nós vamos juntar o povo. Porque o povo não quer. O povo não aceita. O povo ajudou a construir. O povo investiu. E agora, se vem um grupo aí que não deixa sequer, às vezes, se eu usar água, às vezes, quantos tanques de rede, quantos pescadores que investiu, o turismo ali, quantos turistas que vem e investiu. E o produtor rural, o pecuarista, que carrega esse país nas costas, carrega o Estado, os municípios lá. E se o produtor ficar sem água? Agora, tem o impacto. Tem a questão do impacto também da energia, né? Tem. De preço de energia. Tem outras variáveis aí. E daqui a pouco tempo, até os carros, vai ser elétrico. Nós vamos precisar daquela água. Nós não podemos caminhar na contramão do futuro. Nós vamos precisar muito, muito, daquela empresa e daquela água. Deputado, podemos mudar de assunto agora um pouquinho? Eu sei que esse assunto aqui nós podíamos ficar horas conversando, porque o senhor é testemunho e participe de uma longa história de Furnas ali daquela região. Mas vamos falar um pouquinho também sobre eleições, sobre o seu partido nessas eleições. O PSB, seu partido, que tudo indica, vai ter um candidato próprio, que é o ex-prefeito Márcio Lacerda, ex-prefeito de BH. Em que pé que estão essas conversas do Márcio Lacerda com o ex-deputado Diniz Pinheiro? Porque a gente tem notícias de que há uma tentativa de um arranjo para que eles componham uma mesma chapa, né? Um como candidato ao governo, outro como candidato ao Senado. Isso evoluiu? Como é que está essa conversa? Olha, então, eu fui eleito pelo PT do B e depois, no decorrer do mandato, eu fui para o PSB e estou bem lá dentro do PSB. Não tenho nada que queixar do partido, estou contente, estou satisfeito. Mas a questão dos pré-candidatos, o Márcio é um pré-candidato, a governadora está visitando o Estado, mas a política... Já rodou muito? Dizem que ele já rodou muito, rodou mesmo? Ele está rodando e tem outros também que estão rodando. Igual o Diniz, todos estão trabalhando e articulando. Só que a política é igual uma nuvem. Cada hora ela está no lugar. É muito boato, é muita conversa. E agora vai afunilando, né? E vai caminhando para a hora das alianças, sabe? Então, quem que é hoje candidato a vice-governador aqui ou ali, ninguém não sabe. E também que contribui e que ajuda muito com a chapa. Então, acho que ainda é um pouco cedo para estar falando. Eu acredito que daqui a um mês, daqui as coisas vai afunilando e vai... Com o fim da janela partidária, o senhor acha que começa a se definir, a clarear? Eu acho que começa a definir, sabe? Agora, aí da impressão do senhor, se realmente Antônio Anastasia, o senador Antônio Anastasia, ex-governador, voltar atrás porque ele tem sido bastante incisivo em dizer que não quer ser candidato ao governo do Estado, mas a gente sabe que ele está sofrendo uma enorme pressão, inclusive do PSDB Nacional e de Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB à presidência da República. Mas se ele voltar atrás e resolver disputar a eleição, Márcio Lacerda pode recuar na candidatura dele? Ou o senhor acha que já a candidatura de Lacerda ao governo do Estado está, digamos, do ponto de vista da concepção já definida, assim, já tem volta? Eu acredito, eu acredito que não recua, não. Acredito que ele seria candidato. Às vezes, nós falarmos assim de política, eu tenho muito pouca experiência na política. Antes de eu chegar aqui na Assembleia, eu estou no primeiro mandato. E eu nunca disputei uma eleição para prefeito, para vereador, eu nunca fui nem filiado. Então, eu nunca participei da política, nem de construção de chapa. Eu saí da roça, da lavoura e vim para a Assembleia, sem experiência nenhuma. Meu pai nunca foi prefeito, minha mãe, minha família nunca foi político. Sou de uma cidade bem pequena, onde tive 80% dos votos, mas 6.800 votos. Uma cidade bem pequena, com 9 mil eleitores. Então, a construção dessa chapa, o pessoal que está aqui há mais tempo, com mais mandato, pode ter uma visão melhor do que eu. Eu tenho pouca experiência, pouco estudo, sabe? Eu estou aqui há pouco tempo. É o primeiro mandato, voto com o governador, até o último dia. Eu não sou PT, eu não sou PSDB, eu não sou... Essa briga política que vem arrastando de 15, 20 anos e que talvez de um lado, de outro, até tenta colocar a gente dentro dessa briga. Nós que estamos aqui hoje é independente, tenta todo o tempo, mas eu não entro nesta questão. Por que o senhor diz que vota com o governador até o último dia? Eu voto porque o governo, sendo bom ou ruim, não fui eu que elegi, foi o povo que elegeu. Foi o povo que elegeu. Se eu estiver aqui no próximo mandato, qualquer governo que estiver aqui, de qualquer partido, eu vou tentar dar condição para ele governar. Porque seja bom ou ruim, ele venceu as eleições e veio do povo. Então, qualquer governo que estiver aqui, eu estando na casa, eu vou dar condição para governar, vou fiscalizar, vou ter as minhas ideias. Tem, às vezes, alguma coisa que eu voto que eu faço algum questionamento duro aqui. Só que não adianta eu estar travando e estar segurando e também estar aprovando tudo. Eu acho que a casa, eu sei que é o parlamento e que é assim que funciona, mas eu imagino que se a gente vesse aonde nós precisávamos chegar e se nós fossemos todo mundo junto, as coisas iam ser mais fáceis. O senhor está lutando por uma não privatização. O governo está tentando vender, não exatamente privatizar, mas está tentando vender 49% das ações da Codemig. A oposição tem feito uma resistência muito ferrenha a essa venda e aos termos como ela está sendo feita. O que o senhor pensa disso? Quando veio um projeto dos fundos imobiliários do governo para a gente votar, eu fui a favor de fazer um dinheiro novo. Mas eu fui para a tribuna e falei assim, eu sou a favor, mas desde que ponha as contas do Estado em dia. Que pegue esse dinheiro novo e que ponha as contas do Estado em dia. Da Codemig, eu acredito que eu não vou votar a favor, mas com uma condição. Se for para pôr a saúde do Estado em dia, as santas casas, as entidades em dia, eu posso até ser a favor. Para vender num preço justo, num preço que vale, mas direcionar esse dinheiro para pôr a saúde do Estado em dia. Eu sou da região lá do sul de Minas, todas as santas casas, toda a nossa saúde lá, está com atraso do governo e precisa pôr em dia. E se não tem um dinheiro novo, talvez não consiga colocar a saúde em dia. E a saúde não é brincadeira, não. Não é todo mundo que tem plano de saúde, que pode pagar uma cirurgia, comprar um medicamento, fazer uns exames, não. Isso é até pecado. Pelo contrário, né? Aquela pessoa que mora na última casa da rua, que não tem a mínima condição, que não tem plano de saúde, é deles que nós temos que ajudar a olhar. Então, se for para pôr a saúde em dia e para aplicar esse dinheiro no seu devido lugar, eu posso até pensar, sentar e conversar. Mas eu acho que nós precisamos muito de ter mais aliança, mais parceria, sabe? Eu vejo que essas brigas de partido político, sabe? E vem arrastando há muito tempo. Quando eu cheguei aqui no primeiro... Com dois meses que eu fui para a tribuna e que eu vi aquela briga dos dois partidos políticos, brigando, acerrado, de caia de lá. E eu fui para a tribuna e tenho isso gravado. Eu falei que ia os dois para o buraco junto. Eu falei, só isso não vai dar camisa para ninguém essa briga. Eu nunca vi ninguém sair bem na política brigando, sabe? Nunca vi. Você tem em uma cidade, às vezes, duas famílias que brigam e ninguém sai bem. Então, acho que se tiver harmonia, sabe? Se tiver essa harmonia... Mas isso não é do jogo. A gente já se usou, lembrando aí, as famílias que brigam. Brigam no sentido da disputa, de se opor em uma outra. Mas isso não é, por exemplo, no interior. Não são as famílias que estão representadas nos partidos? Mas eu vou te dar a resposta certa. Faz parte do jogo. Mas de todos os dois lados políticos, tem gente boa. E aqui, pelo que a gente vê, de um lado acusa que de lá ninguém não presta. E o outro lado acusa que de lá ninguém não presta. De todo lado tem as pessoas que talvez estraga. Mas tem pessoas boas de todo lado. Então, por que não pegar essas pessoas boas, que têm um pensamento positivo, pensando no Estado de Minas Gerais, o que é bom para o Estado? E nós caminhar juntos, trocando ideia, sentar, conversar. Eu acho que seria melhor. Seria mais perto, mais maneiro, mais fácil. Mas, quando você tem uma disputa, está certa de discutir, está certa a disputa, mas eu acho que tinha que ter mais um pouco de harmonia. O senhor acha que essa divisão que está acontecendo no campo da oposição, falando desses grupos que se opõem, o campo da oposição está dividido, a gente vê vários nomes surgindo, o Rodrigo Pacheco, o próprio Márcio Lacerda, que é do seu partido, o Diniz Pinheiro, que estão todos alinhados num mesmo campo. Essa divisão pode favorecer o governador? Ou o senhor acha que a situação do Estado, a situação do caixa do Estado, as dificuldades para honrar compromissos e tal, pode comprometer o governador? Como é que é a visão do senhor sobre esse final dessa história em outubro? Eu imaginava que no final do ano, agora em dezembro, que o governo talvez ia pôr as contas em dia, organizar. E parece que está lutando para agora esse mês, mês que vem, equilibrar. Se equilibrar, se equilibrar as contas, às vezes a eleição pode ter uma mudança, se equilibrar. Mas se não equilibrar, talvez eu possa ver que pode ter dificuldade. Eu acho que está em aberto, igual eu te falei no começo, eu acho que ainda está em aberto, está todo mundo... Está tudo por acontecer, né? Não, está trabalhando, está todo mundo movimentando. Chance, todo mundo tem. Todo mundo tem. Vai depender, vai depender muito do trabalho que vai ser feito, vai depender muito do debate, do que vai apresentar para os mineiros. Porque antigamente, um deputado, um governo, ele ficava muito distante do povo do eleitor. Hoje não. Fica perto e próximo, uma neta, uma filha, às vezes chama o vô, vem cá. Vou mostrar o que os deputados estão fazendo e o que o governo hoje está todo mundo exposto. O povo hoje monitora nós cada passo, cada palavra e cada gesto. Nós somos monitorados. Então, quem apresentar uma proposta melhor e for bem para o debate, vai sair na frente. Deputado, foi muito bom ter o senhor aqui no Mundo Político. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte com a frente, hein? Estamos sempre às vozes. Eu conversei com o deputado estadual Emidinho Madeira, do PSB. Ele é vice-líder do bloco Compromisso com Minas. Nós conversamos aqui, o nosso primeiro assunto foi a frente parlamentar que foi criada para tentar impedir a privatização de furnas. Furnas, que faz parte do pacote Eletrobras, que o governo Temer pretende vender. Então, essa é uma luta que ainda está no início. Foi instalada na Câmara uma comissão que vai examinar o projeto do governo, um projeto de lei. Então, existe uma mobilização dos prefeitos da região. São 34 cidades que são banhadas por furnas, pelo Lago de Furnas, e que estão ali, enfim, impactadas por qualquer coisa que acontecer, inclusive a privatização da empresa. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto